Oiê gente, aqui é a Amanda e hoje eu tô junto com a Gabi do Naturalmente Bruxa. Oi criaturas! E a gente vai fazer uma receita especial pro Halloween. A gente já começou a falar dessa receita lá no meu canal, lá no Naturalmente Bruxa. Lá a gente falou sobre a receita, sobre a energia que a gente quer atrair e como que a gente faz pra transformar uma receita em uma receita mágica. E aqui no meu canal, Tempero de Bruxa, a gente vai mostrar juntos pra vocês o passo a passo dessa receita e como vocês podem praticar a culinária mágica nas suas cozinhas. Pra essa receita nós vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 pitada de sal 100 gramas de manteiga gelada em cubos pequenos 1 ovo Cerca de 10 colheres de sopa de água gelada E pra geleia a gente vai usar 400 gramas de morangos, que dá mais ou menos 2 caixinhas 1 xícara e meia de açúcar demerara Mas se você não tiver, pode usar o refinado E o suco de 1 limão Antes de começar a cozinhar, nós vamos abrir um círculo mágico no altarzinho que nós montamos na cozinha Essa é só uma ideia de como você pode encantar suas receitas Mas além disso, nós demos outras sugestões e dicas na primeira parte do vídeo que está lá no canal Naturalmente Bruxa Neste altar, nós colocamos as representações dos 4 elementos e alguns enfeites de Halloween Mas você pode montar o seu altar da maneira que preferir O primeiro passo da receita é preparar o recheio das tortinhas, que no caso é uma geleia de morango Depois de lavar todos os morangos e tirar as folhinhas, nós usamos um garfo para amassar e triturar todos eles Nós preferimos o garfo ao invés de usar um processador ou um liquidificador Para o morango ficar assim, bem pedaçudo Colocamos em uma panela e adicionamos todo o açúcar Depois, colocamos o suco de 1 limão Que usamos para dar a consistência certa para a geleia e dar uma acidez maior também Magicamente, o limão atrai proteção Então se você quiser, pode mentalizar essa energia enquanto adiciona ele na mistura Depois disso, nós colocamos a panela em fogo baixo e mexemos o tempo todo Se você quiser potencializar ainda mais a sua receita Enquanto mexe a geleia, você pode desenhar símbolos com a colher Pode fazer um pentagrama para atrair proteção ou um coração para atrair o amor, já que o morango tem essa energia Quando a geleia estiver com essa consistência, a gente já pode tirar do fogo O ideal é não deixar ela secar tanto, porque na geladeira a geleia vai ficar um pouco mais consistente Nós colocamos ela em um vidro esterilizado para poder deixar na geladeira Enquanto isso, nós fazemos a massa da nossa torta Colocamos em um recipiente a farinha com uma pitada de sal e adicionamos a manteiga gelada Amassamos com os dedos até formar uma farofa A gente só não pode mexer a massa por muito tempo para não derreter a manteiga Acrescentamos o ovo e misturamos novamente até incorporar a massa Aos poucos, acrescentamos a água e amassamos até formar uma massa lisa Neste momento, é onde a gente pode mentalizar a energia que desejamos Porque é um momento em que estamos em contato com a massa e podemos transferir as nossas energias para ela Quando a massa atingiu o ponto ideal, nós embrulhamos em um plástico filme e levamos para a geladeira por 30 minutos Depois de descansar, chegou a hora de abrir a massa Nós dividimos a massa para ficar mais fácil para abrir e usamos um rolo de madeira Mas se você não tiver, pode usar até mesmo uma garrafa de vidro sem problema nenhum Depois de aberta, nós cortamos vários círculos Nós usamos um cortador, mas se você não tiver, pode usar um copo para te ajudar Nós separamos os círculos que foram cortados para abrir um pouquinho mais a massa E deixar com um tamanho bom para fazer as carinhas de abóbora Com uma faca bem afiada, nós cortamos os olhinhos e a boca Então, nós pegamos outro círculo de massa e colocamos na forma A forma que nós usamos é de teflon e na massa vai bastante manteiga Então não precisamos untar, mas se você não tiver uma forma como essa, pode untar ou colocar papel manteiga Nós também fazemos vários furinhos com um garfo na massa Essa parte é muito importante para a massa não criar bolhas de ar Depois colocamos uma colher de geleia sobre a massa e colocamos a massa com a carinha por cima E fechamos a tortinha apertando os lados com um garfo E por último, você pincela uma gema de ovo na massa para ela ficar bem douradinha Se você perceber que faltou geleia para completar a carinha Coloque com cuidado mais geleia onde você percebeu que está faltando Para ficar bem bonitinho E depois de ficarem douradinhas no forno, estão prontas as nossas tortinhas E essa foi a receita das nossas tortinhas Como vocês podem ver, elas estão aqui prontas E vocês podem notar que a gente fez a carinha do Jack Lantern Que é essa abóbora aqui, símbolo do Halloween E também notem uma coisa, cada uma está cortada com um formato diferente Uma tem dentinha, a outra está com uma carinha mais de mal O objetivo da receita é vocês aproveitarem toda a intenção que vocês desejam atrair para esse novo ciclo Então não se preocupem com perfeição A gente quer que vocês se divirtam na cozinha durante esse processo Inclusive, se você quiser, além das tortinhas desse tamanho Você pode fazer como a gente fez, uma torta grandona assim Então, se você gostou desse vídeo Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreve aqui no canal E a gente vai fazer muitos outros vídeos aqui no Tempero de Bruxa E lá no Naturalmente Bruxa, que é o meu canal Então, nós desejamos para todos uma boa celebração e... Um feliz Halloween! Um brinde Brinde? O que é o cérebro dele? Eu fui na cara Um abraço! Tchau.